Comunicando, Josué Filho, Difusora Oi garotinho, bom dia. Mais um tíbula do mês de junho na gente, né garoto? Depois daquele esplendoroso sol de três dias consecutivos, pensávamos nós que o calosão havia se firmado, mas não é verdade. Alguma alteração, garotinho, no nível da glútea negro, por alguma previsão. Baixou dois, Josué. Bem, agora já estão quarenta e nove, né? Como, Josué? Vinte e oito e quarenta e nove. É, vinte e oito e quarenta e nove. Bom, eu estou atento, garotinho, eu sou da régua, eu sou do tempo que a régua era de cabo de vassoura, garotinho. Quantas vezes, né? Quantas vezes nós todos temos esse momento de baixa, de baixa imunidade, de baixa alegria, e a gente é contaminado realmente pelo tipo de informação. Eu vou pegar a carona do Rol de Corrêa, nesse ponto de ter que encher uma página de jornal todo dia, horas de televisão, noticiário dobrado o debate. O noticiário hoje é praticamente três horas, é a televisão inteira. Somente a CNN e a Globo News. Parece que não tem outra coisa para fazer, a não ser falar do C19. Eu estou tratando ele assim com intimidade, porque o desgraçado está indo embora, e que já vai tarde. E começo a me lembrar de muitos momentos difíceis que a humanidade passou durante as guerras, epidemias, a malária, o tifo, a varíola, e o homem venceu. E por que será que o homem vence? Ora, meus amigos, desses animais todos, o maior predador somos nós. Mas foi o que mais evoluímos, né? Nós viemos de quadrúpedes, estamos BIPs, BP, inteligentes, dominando máquinas de informática jamais vistas na humanidade. Por exemplo, a pessoa que nasceu e foi-se embora antes dessas descobertas, viveu num país, num planeta envelhecido. as coisas mudaram e mudaram muito. É impressionante, né, gente da minha idade, ver determinadas operações que são feitas, não apenas pelo computador, mas de forma virtual, jogos eletrônicos, sistema de informação de todos os países, de todos os horários, ao mesmo tempo, é um negócio que é difícil de acompanhar, né? Então os velhinhos têm que acelerar para não ficar fora do mercado de trabalho. O que eu aconselho é que você não pare nunca. Água parada estraga, água parada apodrece. Não desista nunca porque você é velho, porque você tem uma coisa melhor do que os jovens. a cabeça, ela acumulou muito mais conhecimentos, daí dizendo que os jovens conhecem os caminhos e como são rápidos. Fica com inveja, mas os atalhos conhecemos nós. A segunda alternativa, aquela de definir o problema e encontrar a solução. Chamam-se as alternativas, e é isso mesmo, não tem uma geração contra a outra, é uma complementando a outra, ensinando, aprimorando. Por isso que eu acho que uma empresa ideal teria que ser como um jogador de futebol. Pelo menos três veteranos, um no gol, outro no meio campo, outro lá na ponta de lança, e o resto dos meninos para correr. Você já pensou, como era antigamente, uma família numerosa, você vai ser padre, você vai ser advogado, você vai ser médico, você vai ser enfermeira, você vai ser professora, você vai ser dentista. Todo mundo era escalado. Sabia disso, Garugia? É, José, era assim que funcionava. A educação era dirigida. É, claro. A educação familiar começava com a autoridade dos pais. Quando, cada um faz o que quer, porque o moderno é deixar o menino não sei o que ele quer, deu aí. Tem gente que faz três cursos, tira o lugar dos outros, não se forma em nada, e depois cria um diploma de doutor, de um dos cursos, que ele também não tem mercado de trabalho para ele ganhar dinheiro. Aí, quem sustenta a casa é o vovô que recebe lá do Fundo Rural, no interior, o dinheiro de dinheiro no interior, é quando paga o Fundo Rural, é quando paga o INSS. Então, fica aí a lição. Vamos pegar as boas coisas do passado. Bora. Diz o garotinho que criança e mulher na corda curta. Olha que o garotinho não disse isso não, tá? Mas eu digo, tem que ser na corda curta. Porque salta da corda, né? Conforme as nossas possibilidades. e não mais que você em frente a isso com paz, passa, tá passando, a vida vai voltar ao normal, o próprio Brasil tem um presidente já mais calmo, recompondo o seu ministério e me parece que esse é muito mais equilibrado. ruim é quando troca o nada pelo coisa nenhuma. Mas, era melhor que entrasse todo mundo jogando bem. Isso é impossível. No mundo capitalista é impossível. Cada um tem o seu sonho. Brasil acima de tudo, mais Deus acima do Brasil. Bom dia, bom dia a todos. Grande abraço. P.C. Carlinhos, Remington, está de volta ao microfone da difusora, o maior comunicador do norte do Brasil. O nome dele é o garotinho. Bom dia, Josué. Bom dia, bom dia. Saúde. Boas notícias, garotinho. Vamos atrás. Se Deus quiser. Eu também estou, garoto. A barra está difícil. Mas a gente vai, né? Vamos. Uma topada aqui, outra colar, um passe na frente. Tá bom, garoto. Garoto de futebol, alguma novidade? Não, a confusão do Rio de Janeiro, mas deve voltar agora na, em breve, com mais responsabilidade, o da Europa já. Aquele negócio do Rio de Janeiro, assim, ainda há pouco e ainda derrama, é? Como? Já tem pouco e ainda derrama. Pois é, rapaz, eles não se entendem. Tá bom. Vamos atrás. Difusora. 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 Tchau.